Alguma coisa errada, tá? A culpa é sua. Não vem querer jogar sua culpa em outra porra, não, tá ligado? O cara, quando ele erra, mano, a culpa é dele e pronto. Seja porque você confiou em fulano, seja porque você não teve êxito no que você fez, mas a culpa é sua, fio. Agora, tipo assim, tá ligado? Lava a cara e corre atrás do seu business, tá ligado? Hoje, o cara que ganha R$5.000 por mês trabalhando de casa, pô, o cara tá mais suave que 90 e pouco por cento da população em esse papo, entendeu? E eu tô colocando aqui, cara, um valor relativamente muito baixo, acho que eu também não quero te assustar, mas é o início de tudo, certo? Hoje, a gente não precisa ir, né? No dia, né, Mike? A mais. Então, assim, a gente tá simplesmente fazendo a nossa colheita aqui. Mas hoje, quantas lojas você tem hoje? Hoje eu tenho rodando loja ativa 5. O que você vende lá nessas lojas? Dá um árvore de ouvir pra galera, não? Pô, é o que eu falei aqui pra vocês, eu falei agorinha, mas assim, eu gosto muito de produto dia a dia. Hoje eu trabalho... Tipo, você fala de jardim, planta, mangueira, o que que é? Não, sai fora, sai fora, não gosto. Ah, o que é o quê? O dia de roupa, tênis? Também, acessórios, tá ligado? O que que acontece, tá? Hoje, a minha loja que mais fatura, eu vim do kit de roupas, tá ligado? Ah, compre 3, leve 5 camisas. Compre 1, leve 2 tênis, entendeu? Então, assim, até passando um insight aqui pra vocês, existe o Dropshipping Internacional, Mike, tá ligado, né? Você traz lá da China ou da Suíça. Que parece que vai chegar nunca, né? De tão longe que é. Porque hoje já tá melhor, tá chegando em 20 e poucos dias aí. E existe o Dropshipping Nacional, que a gente usa fornecedores do próprio Brasil. Então, a Maria compra lá na nossa loja, a gente pega lá no nosso fornecedor nacional, e aí o produto chega pra ela até mais rápido. Ah, Neto, mas, pô, beleza. Tô querendo começar. Com qual fornecedor eu começo? Cara, eu já consigo até começar pelo tradicional, ali, né? China mesmo. Só que a partir do momento que você for alavancando aí sua estrutura, cara, mescla os dois. Não tem porquê você escolher um ou outro, tá? Então, isso é até uma parada de contingência pra sua carreira aí, pra sua vida no Drop. Tá ligado? Hoje eu tenho sites com operação China-Brasil, e eu tenho sites com operação só aqui em terra do Brasil. Então, aí que tá o ouro, tá ligado, Mike? Então, resumindo essa história, você mudou de vida com o Dropshipping, né? Exato. Só um 100% Dropshipping, né? 100% Dropshipping. Em 2021 eu já tava milionário aí, falando aí de lucro na conta líquida, tá ligado? Inclusive ainda um tempinho antes de terminar o ano. Bota fé? Então, assim, até fica um conselho aqui pra vocês, rapaziada. Eu sei que a galera que tá querendo iniciar no mercado, ela quer iniciar com o mínimo de grana possível. Então, eu vou passar aqui uma receitinha de bolo aqui, o mais assertivo pra vocês, beleza? O que acontece? Puxando o gancho ali que eu falei que o Facebook talvez não seja a melhor plataforma pra você iniciar hoje. Então, eu iria de TikTok ou bolo, tá? Vamos pegar aqui o caminho do bolo. Eu, Neto, vou recomendar o mais assertivo pra vocês e pegar qualquer produto aí do nicho de vestuário, beleza? Roupa, tênis, calça, qualquer parada dessas. Inclusive, se você quiser fazer kits, certo? Você vai lá criar a sua loja na Shopify, você vai ganhar aí 30 dias gratuito com a sua loja, beleza? E o que acontece? Na hora de você montar o nome da sua loja, cara, não inventa tanto. Escolhe o nome com a maior proximidade possível, né? Do povo brasileiro. Vou dar um exemplo aqui. CenterBrasil.com, tá? O nome do site desse. O nome cola na rapaziada, certo? Você vai abrir seu Googlezinho lá, depois de ter estruturado todo o seu site, tá? Gateway, AppMax, Checkout, Yamp, Match, Marcha, nesses. Fechou? O que acontece? Escolher o produtinho, você vai fazer, em média, oito criativos diferentes em formatos de foto, tá? Usem os formatos com fundo branco e o formato de pessoas utilizando esses produtos. Vocês vão subir esses oito criativos na sua campanha de discovery com orçamento de oito reais. Por campanha de discovery, você vai lá e vai escolher o interesse dela, tá ligado? Eu recomendo você subir duas campanhas iniciais, tá? Nesse valor de oito reais. Então, você vai estar sendo o mais assertivo possível, botando menos orçamento possível. Um interesse, eu recomendo você ir direto ali no que representa seu produto, tá? Vamos supor, calçados. Existe um interesse hoje dentro do Google Ads que se chama calçados. Sobe essa campanha com interesse calçados, você vai replicar, né? Duplicar essa campanha e vai subir essa outra com interesse mais genérico. Por exemplo, casa e jardim, tá? Porque como a gente tá falando muito de trabalhar com produtos genéricos, o que que acontece? A dona Maria lá que trabalha na casa dela, ela pode querer comprar um tênis? Sim. E a Lúcia, que já é advogada de 38 anos, ela pode querer comprar um mesmo tênis? Sim, tá? Então, por isso, é muito bom você brincar com esses interesses, tá? E surfar essas fatias de público, beleza? Com essas duas campanhas que eu descobri, cara, esquece, tá? Deixa rodando. Se você tiver acertado ali na qualidade do produto, na sua oferta e nos criativos, você vai vender. Você vai começar a sentir aí gostei das primeiras vendas. Você pratica a lei da atração? Tem alguma fé, alguma coisa que você usa? O que você faz, cara? Eu acredito muito na lei da atração, né? Eu não pratico ela tanto. Eu tenho muito as coisas do meu jeito, tá ligado? Hoje eu entendo que... Eu passei a entender que o dinheiro, ele não aceita desaforo, tá ligado? Então, desde o início, cara, eu sempre... Eu tenho momentos no meu dia ali de ter gratidão, de pensar nas coisas que eu conquistei, pensar no que eu tinha x tempo antes e pensar no que eu quero ter x tempo depois, tá? Com isso tudo aqui eu consigo me concentrar e manter ali meu foco, né? De planos futuros. Então, assim, nesse momento, quando eu tô, assim, nessa vibe, eu pratico sim, tá ligado? Mas, no geral, tá ligado? O dinheiro não aceita desaforo. Algum livro que mudou a sua visão? Sua vida tem? Você lhe deu algum livro? Não gosto de ler, Mike. Nunca lhe ligo. Você lhe faz o quê, então? Estudar uma ajuda no YouTube? Google? É, eu fórum. Amo fórum. Fórum? Desde cedo eu sempre, tipo assim, mexi muito em computador. Então, assim, eu mesmo aprendi inglês 100% por mim. Nunca fiz aula, nem curso em inglês. Então, eu dava pra ler lá no canal dos gringos, vi os fórums russos, tudo ali, a inglês, absorvia tudo ali e juntando ao campo de batalha. Porque, igual eu falei, quando lá no início eu comprei um cursinho lá e eu seguia tudo que o cara falava, só que não dava tão certo. Quando eu entendi aquilo, comecei a assemelhar o tipo de produto que eu falei pra vocês, né? Produto do dia a dia. E comecei a juntar o quê? Meu conhecimento do campo de batalha, que eu já tava tendo ali alguns resultados, mais esses insights de fóruns russos e canais gringos. E aí que foi o estouro, porque aí eu fui criando a minha própria metodologia, tá ligado? Então, hoje eu gosto muito de seguir a minha própria linha. Inclusive, esse é até um insight pra você. Hoje, se você aprende uma parada aqui, aprende outra ali. Não se limita só a isso, tá ligado? Tenta também você entender e surfar alguma parada, validar alguma parada. Às vezes, se você vai lhe dar a parada, ela vai...